O Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que obrigava o presidente Bolsonaro a entregar exames de saúde. A decisão havia sido do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em uma ação proposta pelo jornal O Estado de São Paulo, para que fossem apresentados os laudos dos exames que o presidente da República fez para a detecção do novo coronavírus. No processo, o jornal destacou que Jair Bolsonaro se reuniu recentemente com lideranças norte-americanas que, após o encontro, apresentaram resultados positivos para a covid-19. Por isso, foi alegado que a divulgação dos exames do presidente seria de interesse público. O TRF3 acatou o pedido e destacou que a Lei de Acesso à Informação autoriza a obtenção dos exames médicos. Ao analisar o pedido de suspensão de liminar apresentado pela Advocacia-Geral da União, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que já houve a apresentação de relatório médico da área de saúde da Presidência da República, o que é suficiente para tranquilizar a população sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Ao suspender a decisão do TRF3, o ministro também destacou que há uma nota do Conselho Nacional de Medicina nos autos, no sentido de que, mesmo quando é afastado o direito de proteção à intimidade dos pacientes, o acesso aos resultados de exames não é irrestrito ao público, mas sim ao agente de saúde regulamentador, com base em critérios para análise da pandemia no contexto da saúde pública.